Música Nesta terça, dia 28 de julho, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, acontece a 40ª sessão plenária ordinária. Na oportunidade, os vereadores analisam dois projetos em primeira discussão. São eles, projeto de lei substitutivo, que estabelece o prazo de validade das credenciais de estacionamento reservado aos idosos, e é de autoria do vereador Juliano Soares. Já o segundo projeto, em primeira discussão, proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas, e é de autoria dos vereadores Luciano Guerra e Marion Mortari. Também na ordem do dia da sessão desta terça-feira, os vereadores votam a Constituição de Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo. Essa solicitação é de autoria dos vereadores Daniel Diniz, Lucido Artes e João Ricardo Vargas. Também na ordem do dia, os vereadores votam duas moções de congratulações. A primeira é destinada a H20 eventos, pelos 30 anos de atividade, e é de autoria do vereador Adhemar Pozobon. Já a segunda moção é destinada ao jornal regional Águas da Serra, em comemoração aos 12 anos de fundação do veículo, e é de autoria do vereador Jorge Trindade. Você pode acompanhar a sessão desta terça, através do canal aberto 18.2, o canal da TV Câmara de Santa Maria, e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 TV Câmara,